Um dia frio Toda a fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Toda a fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Longe da felicidade Todas as suas luzes Te desejo como ao ar Mais que tudo És manhã da natureza Das flores Mesmo por toda a riqueza Dos sheiks árabes Não te esquecerei um dia Nem um dia Espero com a força Do pensamento Recriar a luz Que me trará você E tudo nascerá Mais belo Verde faz do azul Com amarelo E o elo com todas as cores Pra enfeitar Amores gris E tudo nascerá Mais belo Verde faz do azul Com amarelo E o elo com todas as cores Pra enfeitar Amores gris Com amores gris Um espaço Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Mesmo por toda riqueza dos sheiks árabes Não te esquecerei um dia Nem um dia Espero com a força do pensamento Recriar a luz que me trará você E tudo nascerá mais belo Verde faz do azul com amarelo elo Com todas as cores pra enfeitar amores gris E tudo nascerá mais belo Verde faz do azul com amarelo elo Com todas as cores pra enfeitar amores gris Yeah Yeah Amém.